Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal, mostrando as minhas folhagens tropicais, uma mais linda que a outra. Se vocês gostarem do vídeo, curte, comente, compartilhe e se inscreve no canal. Desde já, eu agradeço a minha costela de Adão, maravilhosa, para covar o meu Guaimbê, que é um espetáculo. Olha o tamanho da folha. E olha o broto novo que está me presenteando. Minha Peperonia Variegata, Lírio do Amazonas, também com broto novo, Lírio da Paz, essa lindona, ainda não descobri o ideia dela, a minha Sica, a minha Minha Espada de São Jorge, Árvore da Felicidade, cada dia mais linda. Olha a cor da folha, até brilha. Maranta, meu Lírio da Paz, gigante, e a minha Palmeira Raphis, maravilhosa. Simplesmente, eu amo minhas plantas. Essas folhagens são lindas demais. Uma mais linda que a outra. Olha que sonho. É a minha gatinha, acolhendo, brincando de esconde-esconde, a Gabi. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Desde já, eu agradeço. Pessoal, se inscreve, por favor. Deixa seu like pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Só tô com 300 e poucos inscritos. Conto com vocês, meus amigos, para ajudar a crescer o canal. Muito obrigada. Tchau, tchau.